Trinta. Passamos a apresentar o programa da Igreja Luterana Orinhas com Deus. Cultura. Cultura. Lojas Leves informa a hora certa. Doze horas e trinta minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Orinhas com Deus. Um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. A Igreja Evangélica Luterana, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. No livro de 1 Tessalonicenses 3, 2. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Conectados e acompanhados. Você já parou para pensar que quanto mais conectados estamos, menos próximos ficamos? Pois é, quase todo ano é criada uma nova maneira de interagirmos com outras pessoas pela internet. Neste momento em que você ouve esta mensagem, talvez até tenha sido lançada mais alguma novidade para nos conectarmos usando novas tecnologias. Entretanto, para acessarmos essas redes, precisamos ficar olhando para um computador, TV, telefone, celular ou outro equipamento. Curioso, não é mesmo? Para nos conectarmos a um sem fim de pessoas, precisamos ficar sozinhos, isolados diante de uma tela. Estamos cada vez mais conectados, porém, cada vez mais sozinhos. O apóstolo Paulo sabia que sozinho é mais difícil viver a fé cristã. É como uma churrasqueira acesa. Se você começar a espalhar os carvões de um modo que fiquem afastados uns dos outros, nos cantos dela irão logo se apagar. Mas se você os mantiver próximos, o calor durará muito mais. Por isso, é que Paulo envia o jovem pastor Timóteo para a igreja em Tessalônica. Ele seria o instrumento de Deus para animar, consolar, confortar, falar e fortalecer a igreja. Estar junto e unido faz toda a diferença. Em vista disso, é que o autor da carta aos hebreus sugere que não deixemos de estar congregados e unidos. Hebreus 10, 25. Assim sendo, se você se desconectou, se afastou de Jesus, volte para ele. Ele quer ser o aplicativo que coloca você em contato com o Pai. Ao invés de estar na frente de uma tela, ele quer que você esteja em frente ao seu altar, para ser servido pelo Evangelho. Desta forma, você nunca mais se sentirá só, mesmo que esteja super conectado às mídias sociais. Oremos. Querido Jesus, obrigado por me conectares ao Deus eterno. Obrigado porque através de Ti tenho certeza da salvação eterna. Obrigado pelo Teu amor, que posso compartilhar com o meu próximo. Amém. E assim, encerramos mais um programa Orinhas com Deus. Desejando a todos os ouvintes as mais ricas bênçãos de nosso bondoso Deus e uma boa tarde. Este é meu desejo. Senhor, Senhor, te honrar com o meu coração te adorar. Tudo que há em mim, te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim Este é meu desejo, Senhor te honrar Com meu coração, te adorará Tudo que há em mim, te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim Meu barco navega no mar De águas revoltas sem paz Terríveis trovões, tempestades de alto mar Eu vou confiante em você Eu sei que o meu redentor vai também Que o meu redentor vai também E tem em suas mãos o controle da ilarcação Mas se tento te vão controlar Quase deixo o barquinho afundar Pois meus braços não podem a força do mar suportar Cristo então me estende sua mão E controla a embarcação Sorrindo pra mim me oferece a salvação O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando nas águas geladas Navegando nas águas geladas da terra Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Depois que entreguei a Jesus O rumo da embarcação Não tive mais medo das ondas do alto mar Em breve irei atacar No mar onde a água é cristal E onde estarei para sempre liberto do mar Só então saberei como foi Que Jesus até ali me guiou Só então saberei como foi Que o barco salvou Finalmente atraco no cais Que alegria poder encontrar Os barcos de mãos que também chegaram a lá O meu barco vai firme ao porto seguro Pois seu rumo está sob as mãos de Jesus Navegando nas águas geladas da terra Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta O meu barco vai firme ao porto seguro Navegando nas águas geladas da terra Navegando nas águas geladas da terra Sinto o calor daquele que a tudo liberta Navegando nas águas geladas da terra 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 programa. Que Deus o abençoe ricamente.